Vou fugir desta metrópole à libertação E seguir algum caminho que me leve ao sul Nas manhãs do sul do mundo Pelos campos, estradas e rios Semear meu canto em campos desreais Pode ser um sonho louco, mas eu vou achar Em algum lugar desta federação Alguma substância estranha que substitua a dor do coração Me mate essa vontade de voltar De voltar Mas pode ser um sonho louco, mas eu vou achar De voltar De voltar De voltar De voltar De voltar De voltar